E aí, gurizada, aqui é o Lucas. Estamos aí com mais um vídeo de conteúdo pra vocês, onde eu vou passar quatro passos infalíveis pra você dominar pestando no violão. Então pega aí teu violão, tua guitarra, teu ukulele e vamos comigo! Antes de partir pro passo a passo, eu tenho duas considerações pra fazer sobre o conteúdo. A primeira é que os quatro passos são de forma gradativa, então a gente vai começar o estudo do primeiro e vamos construindo até o quarto. E a gente vai fazer isso de maneira bem prática, tocando juntos. O outro ponto é que você deve certificar se você está no momento adequado pra prender as pestanas, tá? Então é necessário que você saiba aí no mínimo de cinco a dez acordes básicos, como esses aqui. Enfim, que você já saiba bem eles, que você já saiba tocar algumas músicas usando esses acordes e que você já tenha uma experiência mínima de uns três a quatro meses estudando violão, ok? Tudo isso é pra você respeitar os processos da aprendizagem e não dar o passo maior do que a perna. Beleza? Então dito isso, vamos pro conteúdo. Então vamos lá ao primeiro passo, onde a gente vai falar sobre a postura da mão esquerda. Primeiro de tudo, o dedo que a gente utiliza pra fazer a pestana é o dedo 1 da mão esquerda, que é o dedo indicador, que a gente chama de dedo 1. O dedo 1 tem que estar sempre retão desse jeito aqui, ó. Nunca dobrado, né? Porque senão a gente não vai conseguir distribuir a força necessária ao longo do dedo. Então o dedo 1 sempre reto desse jeito assim, ó, ok? Então você vai lá, coloca o dedo bem reto aqui no braço do violão. Vamos usar sempre a casa 5 aqui de referência. Então colocou o dedo reto, pode perceber que meu dedo tá reto desde aqui de baixo, ok? Então beleza, dedo reto. Agora sobre o dedão aqui atrás, o dedão tem que estar sempre alinhado ao dedo da pestana, ao dedo 1. Então não pode estar pra cá, nem pra cá, mas sim alinhado aqui. Outro ponto é sobre a altura do dedo, né? O dedo ele fica mais ou menos na região central do braço. Então nunca nem tão aqui embaixo, nem tão lá em cima. Muitas vezes ele vai acompanhar a pestana. Por exemplo, se a gente fizer uma pestana aqui embaixo, o dedo vai ficar do meio um pouco pra baixo. Se a gente fizer uma pestana mais aqui em cima, o dedão vai ficar do meio pra cima, né? Então pode reparar que ele tá aqui, ó. Mas vai ser sempre na região central. Agora o dedo 1 aqui, ele tem que estar sempre próximo ao traste da frente. A esse ferrinho da frente. Nunca no de trás. Sempre ao da frente da casa, porque aqui a gente vai precisar fazer menos força pra tirar o som, ok? Outro ponto aqui sobre a postura do dedo 1, é a gente fazer uma pegada um pouco com a lateral do dedo. Como se a gente estivesse pegando aqui, ó, com essa parte que tem o osso aqui. E não com a parte do meio, né? Mas com a parte lateral, levemente na lateral do dedo. E fazendo a pressão com essa parte, né? Agora pra tirar o som, é interessante que a gente faça uma força central aqui no dedo, ó. Na parte central do dedo. Não é nas pontas, né? Na parte central pra que a gente consiga distribuir essa força ao longo do dedo. Então é como se você fosse pegar alguma coisa fazendo assim, ó. Sem dobrar o dedo, mas fazendo assim, né? Com a força central do dedo. Aqui, se fazendo a força central, a força vai ser distribuída ao longo do dedo. Outro ponto pra força também é você usar o dedo 2, pra colocar sobre o dedo 1 aqui e gerar mais força, né? Porque você consegue gerar mais força. E o dedão aqui atrás, ele também tem que fazer o mesmo trabalho de força, né? Porque no início, a pestana tem bastante parcela de força. Como vocês viram aqui, tem bastante detalhes sobre a postura, sobre o jeito, mas muito da pestana é força também. E principalmente no início, né? Então, todos esses detalhes, vocês viram que aqui tem bastante detalhes só sobre a postura da mão esquerda, ok? Então agora vamos ao próximo passo. Nesse segundo passo, nós vamos fazer nossas primeiras práticas com a pestana, tá? Então aqui vai ser algumas partes com exercícios técnicos, beleza? Então, levando em consideração tudo que eu falei sobre a postura, Vamos fazer aqui uma pestana pegando a partir da quarta corda, da quarta corda aqui pra baixo, ok? Então o que acontece aqui? Vocês vão apertar, tocar e aí vão abafar o som tirando a mão da região da pestana, tá? E depois vocês vão voltar pra cá e vão fazer o mesmo processo, ó. Montou, tocou, abafou, tirou a mão do lugar. Voltou aqui, montou, tocou, abafou e tirou a mão do lugar. Isso pra vocês trabalharem a movimentação e a troca, né? De você estar movimentando a mão e também montando a pestana desde o zero. Vocês vão fazer esse processo de 10 a 20 vezes, de ficar montando e desmontando aqui. E esse processo vai ser tanto de pestanas de... Da quarta corda, como abrangendo a quinta corda, quanto abrangendo a sexta corda. Então vocês vão fazer o mesmo processo pra todas essas pestanas aqui. Você vai fazer lá 10 a 15 vezes aqui, só nas quatro cordas. Depois 10 a 15 vezes aqui, pegando as cinco. E por último, o mesmo processo, 10 a 15 vezes, montando e desmontando, pegando as seis cordas. Quando você for fazer as seis cordas aqui, eu sugiro você colocar o dedo 2 aqui pra gerar mais força mesmo, tá? Nessa parte aqui. Então você pode repetir o processo pra esses três tipos de pestana aqui. De montar e desmontar. Agora trabalhando um pouco mais de resistência, a gente vai fazer uma prática aqui mantendo a pestana por mais tempo. Então vamos pegar aqui uma pestana de cinco cordas, a partir da quinta corda pra baixo, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai manter essa pestana apertada e vai tocar aqui pra baixo umas 10 a 15 vezes também. Mantendo a pestana apertada, né? Pra você realmente forçar a mão. Ou até que comece a dar uma dorzinha aí, você tira, descansa a mão. É importante alongar nessa parte. Porque a pestana é uma musculatura do dedo aqui, né? É uma técnica que vai trabalhar a musculatura do dedo. Que no início vai doer, mas conforme a gente vai praticando, vai fortificar isso aqui e vai parar de doer. Você vai ganhar mais resistência e vai melhorar a sua técnica, né? Então você vai lá, pega uma pestana aqui das cinco cordas, igual eu falei, né? Tendo em vista todos aqueles pontos sobre a postura. E aí faz 15 vezes pra baixo assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, que você vai embora. Depois descanse o dedo, volta e faz a mesma coisa, tá? Nesse ponto vocês não precisam se preocupar com o som, tá bom? Se preocupa mais com a postura e você ir pegando a resistência pra fazer a pestana e ir entendendo aqui o movimento, tá? Porque a questão sonora vocês vão ir trabalhando ao longo da prática. Ao longo de vocês irem fazendo esses exercícios que eu tô passando aqui, vocês vão ajustando o dedo e consequentemente ajustando o som, tá? Então nesse primeiro momento não se preocupa com o som, vai fazendo do jeito que der e ao longo da prática você vai aqui imprimindo mais força, ajeitando o dedo, acostumando com a postura pra daí sim você começar a tirar o som de todas as cordas. Então aqui você já tem várias práticas e exercícios pra ir treinando a pestana, né? Então faça isso de forma regular, né? No dia a dia, pegue e treine a pestana, treine essas partes técnicas e motoras aqui, né? Da pestana pra você conseguir obter um resultado melhor. E vamos lá ao terceiro passo, que é onde a gente vai trabalhar trocas de acorde com pestana, tá bom? Então a gente vai começar a entrar num contexto mais musical aqui agora, beleza? Então pra isso vai ser o seguinte, ó. Eu vou passar aqui três sequências de acordes, de dois acordes apenas, pra gente trabalhar separadamente cada uma delas, ok? Então vamos lá. A primeira vai ser Ré maior, indo pro Ré com sétima maior, que nada mais é do que uma pestaninha pegando as três cordas aqui, ó, na casa dois, tá? Então esse aqui é o Ré com sétima maior. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um trabalho tocando quatro toques pra baixo em cada um desses acordes. Vai ficar o seguinte, ó. Um, dois, três, quatro, e aí muda. Um, dois, três, quatro, e voltou pro Ré. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode fazer isso por repetidas vezes, bastante mesmo, pra você ir se acostumando com a troca de acordes e com a pestana, né? Bem lento, pra que o foco seja a pestana e que ela fique bem executada, né? Então você pode fazer isso por várias vezes, ficar só trocando de um pro outro, tá? Os próximos acordes são Sol maior E o Lá menor com sétima, que vai ser nessa forminha aqui, ó. Uma pestana na quinta casa, pegando da quarta corda pra baixo, tá? Então você fez a pestana aqui, e aí você pode tocar da quinta corda aqui pra baixo, ó. E aqui a gente vai fazer a mesmíssima prática. Vou só exemplificar aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E mudou. Um, dois, três, quatro. Pode fazer até mais lento, né? Um, dois, três, quatro. E aí? Aqui você vai embora fazendo isso num ciclo também, ok? Agora a próxima sequência de acordes vai ser Dó maior. Indo aqui pro Ré com sétima, quarta e nona, tá? É esse acordão aí mesmo, cheio de coisa. Mas ele é uma pestana aqui na quinta casa também, só que pegando agora a partir da quinta corda, tá? E aí você pode tocar a partir da quinta corda aqui também pra baixo, ó. Beleza? E agora vamos fazer a mesmíssima prática. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui vocês vão embora, né? Se precisar deixar um pouco mais lento essa troca, né? Fazer um, dois, você deixa mais lento. Se quiser fazer um pouco mais rápido, você pode fazer um pouco mais rápido também. Mas treina bastante isso, né? Eu te dei três sequências aqui diferentes pra você trabalhar essa questão da troca de acordes. Então beleza, quarto e último passo, que é onde a gente vai colocar tudo isso aqui em prática e vai tocar músicas com essas pestanas, ok? Então aqui eu selecionei quatro músicas pra gente tocar utilizando as pestanas. Todas essas quatro músicas tem apenas dois acordes cada uma delas, então vai ficar bem tranquilo. A primeira música é Palavras ao Vento, da Cássia Ehler. Aqui os acordes serão Lá com nona e o Ré com sétima maior, que é a pestaninha pegando as três cordes de baixo na casa dois, igual a gente já viu antes, né? Aqui a gente vai tocar apenas uma vez pra baixo cada acorde, para que o foco seja totalmente na pestana, né? E vamos fazer uma contagem de quatro tempos pra cada acorde, tocando sempre no tempo um, cada acorde. Então vai ficar assim, né? Mais ou menos igual a prática que a gente já fez lá com trocas de acordes, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em teu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Agora entra o refrão, né? Palavras apenas Palavras pequenas E aqui vocês podem tocar a música inteirinha, assim, que nunca vai mudar Na verdade nenhuma das quatro músicas que eu vou passar aqui muda Vai ser sempre dois acordes E aqui você pode ir lá e tocar junto com a música original, tá bom? Agora vamos para a próxima música que é Amor de Índia do Beto Guedes Então vai lá, pega teu violão aí de novo E vamos praticar aqui comigo Essa música vai ter os acordes de Mi maior E um Lá maior com sexta Que vai ser uma pestana pegando a partir da quarta corda aqui pra baixo Na casa dois Tocando a partir da quinta corda aqui, ó Só que aqui vai ter uma estrutura um pouquinho diferente Que vai ser uma contagem de seis tempos pra cada corde Então vai ser mais ou menos assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos cantar então agora, ó Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama de todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa O azul pintado pra durar Abrindo fazendo mel Aqui a música vai embora, tá bom? Vai embora sempre assim Você pode tocar com esses acordes aqui Junto com a versão lá do Gabriel Satter Que vai dar bem certinho Sempre esses dois acordes Agora vamos à terceira música Que vai ser a música Garota Nacional do Skank E aqui os acordes vão ser Sol maior E o Lá menor com sétima Aqui nessa forminha, né? Então vai ser igualzinho da prática Que a gente fez lá no terceiro passo Pestando, pegando as quatro cordas de baixo Aqui na quinta casa Vamos fazer uma contagem de quatro tempos também Vai ser o seguinte, ó Já vamos começar aqui então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Nesse mundinho fechado Ela é incrível Com seu vestidinho preto Indefectível Eu detesto o jeito dela Mas pensando bem Ela fecha com meus sonhos Bem como ninguém Aqui, do mesmo jeito A música vai ser pra sempre assim E aqui com esses mesmos acordes E mesma estrutura de quatro tempos Exatamente igualzinho A gente vai fazer a música Te Ver do Skank também Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer a contagem E a gente entra Três e Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor e incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver Aqui a música vai fazer o refrão E vai cantar outras estrofes Mas o violão vai ser sempre isso daqui Então vocês tem quatro músicas Todas muito fáceis De só dois acordes Pra praticar a pestana Não precisa dar atenção pra ritmo de mão direita Pode fazer exatamente como eu tô fazendo aqui Se você tiver com os ritmos mais resolvidos Pode até praticar com ritmo Pode até praticar cantando Maravilha Mas o foco aqui é a pestana Ok? Então aí estão os quatro passos Pra vocês estudarem e dominarem as pestanas Lembrando que vocês tem que fazer isso de forma regular Com uma frequência Vocês passem o tempo realmente praticando isso Estudando essas práticas Porque só assim vocês vão conseguir de fato dominar a pestana Eu fiz minha parte mostrando o caminho Pra vocês seguirem Agora vocês fazem a parte de vocês Trilhando esse caminho até o seu objetivo Queria pedir também pra vocês deixarem aqui nos comentários Se esse vídeo foi útil pra vocês Se vocês realmente conseguiram tirar algo de importante desse vídeo Pra eu poder ter esse retorno de vocês E poder melhorar cada vez mais Tá bom? Então beleza galera Muito obrigado de coração Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau